Um pastel de carne E um pastel de presunto e queijo Isso, e um de presunto e queijo Certo, tem uma de carne Pessoal, esse é o pastel Que nós compramos no outro vídeo Naquele mercado brasileiro Então, vamos dar uma olhada Como é o pastel aqui no Japão Ai, cheiro bom Oh Gostoso, né Yusuke? Grande? Sim, grande Parece ser muito gostoso Vou provar Eu pedi de presunto e queijo, né? Presunto e queijo E o Yusuke pediu de carne Hum 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 Gente, realmente Eu comia pastel todo domingo Na feira, né Yusuke? Hum Então, comer pastel novamente pra mim Tá sendo muito prazeroso Hum Muito gostoso E é exatamente igual E é exatamente igual O do Brasil Agora é a vez do Yusuke Uuuu, grande Grande? É É É É É É É É É Gostoso? É É É O mesmo sabor? O mesmo gosto? É O mesmo gosto? É O mesmo gosto? É O mesmo gosto É É É Sim, a gente costumava comer pastel todo domingo na feira lá de casa, né Yusuke? Todo domingo. Saudades de comer um pastelzinho todo domingo. Saudades. Ah, agora é o Brasil. Agora o Yusuke vai tomar Guaraná. Yusuke, você gosta de Guaraná? Oh, eu gosto. É muito bom. É o seu refrigerante favorito no Brasil? Sim, sim. Coca-Cola é muito bom. E... Bom pessoal, 1 a 0 pro Brasil. Que os japoneses realmente gostam muito de Guaraná. Como vocês podem ver aqui no rótulo, tá até em japonês. E aí pessoal, o que acharam do pastel brasileiro? Depois comentem aqui nos comentários o que vocês acharam. Nosso vídeo acaba por hoje. Foi muito divertido. Eu adorei aquela loja brasileira. E o pastel que a gente comeu nesse vídeo. Uma delícia, né Yusuke? Ah, sim, sim. Então, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. E não deixe de curtir. Até a próxima pessoal. Matane! Matane! Bye bye!